E aí E aí E aí E aí E aí Lá vai meu Uber Já vai subir E é isso Só aqui tá de 35 graus Eu acho Menina que meu óculos quebrou Quer dizer Eu tinha remendado Aí agora o coisou de novo Tenho que botar cola super bom Mas eu nem sei se eu vou achar mais E é isso Tô indo aqui É Eu vou continuando os vídeos Menina que a minha bolsa tá pesando Uma tonelada É porque assim Gente, roupa é cara do povo Se eu for passar dois dias Eu levo três roupas Agora não me perguntam por que não Porque eu não vou dizer Sabe por que? Porque eu também não sei Eu não sei Eu sempre levo uma roupa reserva Eu nem sei pra que Eu nem uso Mas eu sempre levo Aí tá indo eu aqui Eu tô vendo a hora Dar umas coisas nas costelas Ai minha Nossa Senhora Não, a condomínia Dos pés do indivíduo Isso é coisa de gente Não, né? Então, gente, é isso O trato passou arregaçando aqui tudo Né? Era pra ter ajeitado Mas foi a folosa logo o resto Já não prestava mesmo A gente suba aqui na moto É de se estabacar no chão Não é que eu suba aqui Que eu não sei como é que eu subo Mas eu subo A moto dá uma derrapada tão grande Tem hora que eu empanto Tem hora que eu desempanto Tem hora que dá certo Tem hora que não dá Subindo assim Numa tristeza tão grande O sol tava quente Tava Hoje também tá Tá Né? Mas a gente vai numa alegria Porque é o que? É descida Né? A gente tem que falar assim Livre estou Livre estou Menino, menino Eu não lembro Eu não mando Normal não Ai senhor Nossa senhora das Prêmios Pois é, gente Aí a gente vai aqui Né? Indo Aí quando chegar lá A gente chega Né? Eu passo um monte de Bialegre Mas uma coisa que eu nunca esqueço É desse fato Sabe ter bugado Essa praga Que eu digo Que é uma praga Eita Peste bubônica Aí coisa Meus contatos Tem um monte de contatos Que não vem mais Meus status Por quê? Porque o nome das pessoas sumiu Ou seja Mostrou como se o número Não tivesse salvo Mas nos contatos Tá normal O número de todo Muito salvo Aí só no WhatsApp Que não aparece Eu já tentei fazer De tudo Só falta fazer um vudô Uma macumbo Bem que não dá Pra fazer os contatos Aparecer de novo Porque Nã? É uma raiva Uma raiva Só porque a porra Ficou O WhatsApp parou Eu apaguei a conta de novo E agora os contatos Do povo sumiu Aí metade dos meus contatos Que via Os meus status Não vem mais E eu tô revoltadinho Porque as pessoas Mais próximas De mim Que coisou Aí não vê Ai que esse vento Tá uma coisa tão boa É Muito bom Muita melodia E eu tô indo aqui Presta ali Seu último auto Pra chegar No meu lugar Né? E é isso E eu vou gravando Vou gravando sim Quem tiver achando ruim Descoise Os contatos Pra não ver meus vídeos Porque eu vou postar Vídeo sim Peste Sai no meio Peste E é isso gente A gente chega Vem mais alegre E esse ventinho ainda Colabora Coisa muito boa A gente morar em roça Em sítio É muito Pronto Gente que eu tô descendo aqui Gente que eu reparei Gente do céu No dia que eu subi Esse pé de manga ali Não sei se vocês estão vendo Mas estão Isso aí mesmo Tava cheio de manga Porra a mulherzinha A dona das mangas Ela arrancou até as mangas Verdes Se for possível Pra ninguém pegar Eita mulher Miserável Tá perto Pois não Não tem mais nenhuma Gente eu tô beija Ela pensava que eu ia pegar Na verdade eu ia mesmo E daí não importa Olha gente Vocês podem prestar atenção Que não tem mais nenhuma manga Bem dizer Achei um E eu vou derrubar Vou derrubar sim Não tô nem tchou Cai manga Ô satânica Ai eu quero Eu quero ela E a mulher vai ficar Olha eu tô passando uma pedra aqui Achou uma manga Eu vou derrubar com essa manga Ai 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 Saca Pegando fogo Mas Ai caiu Ai meu Deus Caiu dentro do terreno Da mulher Agora meu Deus Vou pegar essa manga aqui Eu não tô nem aí E a manga Tá uma delícia Eita diabo Quem é que tá olhando pra aí O bicho Arreia chifrudo horrorosa O bicho Horrorosa E é isso gente Esse lugar Que dava o bom De fazer uma coisa Bem bonita Um balneário Não é mais não E tu Bicho Arreia chifrudo horrorosa Também Só olham nessas pestes Tô roubando não Tô pegando emprestado E é isso Nós vamos chegando em casa Pronto gente Tô chegando aqui onde eu moro A partir desse momento Dessas Duas e cinquenta da tarde Do dia de oito Acabou o sossego da rir Porque como vocês percebem Que eu sou bem Gasguito E eu sou mesmo E eu sou o único Margasguito Que mora aqui Eu acho que o povo Senta até fato Quando eu saio Eu sei que sentem E é isso Agora eu voltei E vou zoar da mesma E eu não sou nem chupo Com a manga aqui na mão Quem quer não sou Oi Francineide Ai o povo já tava sentindo É assim gente Eu esperava chegar em casa E as portas tá todas abertas E todo mundo Oi ele voltou Nossa Mas não Olha como é que a porta tá Fechada Fechada Ai meu Deus do céu Cortou o meu barato Esse povo daqui Ai meu Deus O que é que é que é que é